Então agora oficialmente, boa tarde para quem está assistindo a gente agora, bom dia, boa noite, para você que está assistindo a gente em outro horário. Hoje a gente está aqui no oitavo episódio da websérie Indústria 4.0, hoje a gente vai falar sobre, deixa eu lembrar hoje, eu estou perdida para o aniversário da web, simulação virtual? Simulação virtual. Mas antes de falar sobre o tema de hoje, quem está acompanhando a gente agora ao vivo, fica ligado porque no final dessa live eu vou dar um cupom de desconto para vocês no curso de oratória. É que hoje, Leandro, é nosso aniversário. Opa, tem presente. Tem presente, a avó está completando 11 anos de história. Olha que bonito, hein? E aí a gente teve festa por aqui, já teve parabéns, já teve bolo, docinho, guaraná e a gente tem presente para vocês aí que estão nos acompanhando, que é o curso de oratória, mas eu só vou dar o cupom no final dessa live. Porque aí acompanha a gente por aqui e no finalzinho vocês vão ter essa surpresa. Mas então, voltando ao tema de hoje, vamos conversar então sobre simulação virtual. Passo a palavra agora para o Leandro. Bom pessoal, mais uma vez aí, um cumprimento, agradecendo pela audiência, agradecendo pela preferência e feliz aí para o Grupo Voito, proporcionando educação, desenvolvimento, crescimento profissional para aqueles que se dedicam e dão aquilo que vocês têm de mais importante, que é o tempo de vocês. Obrigado pela carona, para quem está no trânsito, para quem está circulando, atenção, aquele que está tendo refeição, lanche no horário. Muito obrigado aí pela companhia, pela fidelidade aí no oitavo encontro. Vamos falar hoje sobre simulação virtual, falei simulação, simuladores, um pouquinho a gente vai ver um pouco dessa diferença. E vamos juntos então, quarta evolução industrial, tema simulação virtual, tema de hoje. Hoje, vamos começar, um dia tão especial, 11 anos a 8. Bom, a gente começa sempre falando sobre o que está se falando na mídia sobre esse tema. Especialmente aqui a gente pode verificar três caminhos diferentes que somos ajudados a partir desse um desses pilares, um dos pilares da Impressão 4.0. A gente fala na primeira aqui, uma empresa gaúcha utilizando simulador virtual para reduzir acidente de trabalho. Então, sim, quem trabalha com segurança é muito bom você falar de um quase acidente, de um incidente, mas que tal se você vê um acidente acontecendo de maneira virtual. Então, essa empresa aqui, o Sebraio Iniciativa, é desenvolver software para esse propósito, para você conseguir trabalhar ainda com mais segurança. Ao lado aqui, para quem está vendo aqui no lado esquerdo de vocês, a simulação virtual, um treinamento para melhorar a habilidade dos colaboradores. Nós vamos falar mais na frente sobre alguns exemplos na parte de aplicações práticas, como é possível e quais são os ganhos que a gente consegue obter fazendo um treinamento dentro de um ambiente virtual em que você realmente se aproxima bastante do que pode ser efetivamente uma condição de trabalho. Você disponibilizar um equipamento gigantesco às vezes para poder alguém utilizar, imagina se você tem que treinar 4, 5, 10, 100 funcionários. Mas na frente a gente vai entrar nisso aqui. E esse ponto aqui em especial também, nós falamos da quinta revolução industrial, começa a ser abordada como seminária de saúde. E esse aqui fala de um software, uma parceria da Simutec, que integra simulação e realidade virtual a curso de escola da educação permanente dos hospitais e das clínicas. Falei certa na parte de realidade virtual sobre treinamentos de veterinários, naquele Pilar, eu citei esse exemplo. Mas imagina você efetivamente, a prática do médico é com os seres humanos. Isso torna o aprendizado delicado e torna mais lento, porque às vezes ter condições de oferecer para todos os alunos. Eu falo de medicina, mas tem outros cursos que também exigem esse tato, esse contato com o ser humano. E você, em vez de trocar um ser humano, você pode estar fazendo realidade virtual, onde o seu erro vai virar simplesmente um número. E não, talvez aqui, um teste em pessoas. Então, pessoal, acho que são três abordagens diferentes para a gente ver o potencial que esse tema pode proporcionar. O que é, em realidade, a simulação virtual? Lembrando que a participação de vocês é muito importante, então quem quiser pode escrever através do Instagram. Nós vamos estar aqui, no final, respondendo ao longo da apresentação, respondendo as perguntas e a participação de vocês. Bom, o que é a simulação virtual? É a reprodução virtual de ambientes e processos de desenvolvimento e manufatura das fábricas. Imagina você conseguir reproduzir esse ambiente da fábrica, que pode ser milhares de metros quadrados, dentro de uma realidade virtual controlada. E uma utilização mais precisa da simulação virtual, chamado gêmeo digital, ou digital twin. É o que cria, em um ambiente virtual, um representante idêntico na cadeia de produção de um produto. Imagina você conseguir enxergar cada etapa de produção. Eu que trabalhei bastante em linhas de produção, é belíssimo você ver como aquilo vai se construindo e quando cada processo tem a sua contribuição. Mas efetivamente saber aonde eu preciso aumentar para conseguir uma saída final. E aonde pode estar sendo o meu gargalo que impede, muitas vezes investimentos são feitos, a gente vai falar um pouco mais na frente, com o objetivo de aumentar a capacidade da fábrica, muito bem intencionados, os diretores, algumas empresas familiares que não são bem administradas, atualizadas, perdão. Então elas podem gerar esse investimento que não vai ter o retorno. Então aqui você consegue efetivamente ter um gêmeo virtual que você vai acompanhar exatamente o que está acontecendo. Eu falei de simulação, mas agora eu coloco a palavra simulador, gente, porque o simulador ele tem um outro propósito, de que você falei do Twin, do Gêmeo, você conseguir trazer a qualidade virtual. O simulador você vai proporcionar, como é que ele funciona? É um sistema de imagem com múltiplas telas, customizado. Nesse exemplo aqui pode ser três telas, é um exemplo de um guindaste, uma operação de um guindaste em plataforma, em que ele precisa ter as visões de vários ângulos para poder efetivamente quem está operando se imaginar naquela condição. Um gabinete dedicado ao processamento em redes, então aí algumas pistas para quem quer desenvolver um simulador, precisa ter um processador, a gente chama de gabinete dedicado a isso. A reprodução desses painéis de comando no equipamento real, então se vocês olharem aqui na tela de vocês, você tem todo ali o comando, se fosse um avião, seria um manche na sua mão, e você efetivamente se sente na condição, a cadeira é equivalente a que ele vai proporcionar, isso é muito utilizado também nas indústrias de transporte, ferroviária, você para treinar um maquinista leva um ano e meio, mas antes de cometer alguns acertos ou erros lá, ele vai passar por essa parte virtual, isso é uma prática bem desenvolvida já no Brasil. Atuadores de desenvolvimento para imersão, então onde ele está sentado ali tem atuadores que vão poder movimentar a cadeira, efetivamente ele se sente no ambiente de um trator, no ambiente de campo ou no caso até de uma ferrovia, por exemplo, que você vai proporcionar. A reprodução de cenário de treinamento em software, efetivamente aqui para que essas telas cheguem à imagem, um software que foi desenvolvido e com a capacidade de reproduzir, ele vai para a direita e ele vai ser capaz de mostrar para você o que seria a visibilidade se ele estivesse efetivamente naquela condição. E por fim, tem a estação do instrutor em rede para controle de sessões de treinamentos. Lá na esquerda dessa imagem, pessoal, lá no fundo, tem ali uma cadeirinha com três monitores, onde ali efetivamente estaria o monitor, um monitor, alguém que um instrutor está acompanhando esse treinamento. Esse ambiente, ele é bastante, foi bastante no passado difundido para os jogos, para o videogame, então aqueles funcionários por Fórmula 1, por exemplo, de um amigo que ele montou a caminha, ele se entrava no quarto, lá sentava e ficava jogando. Muito comum também o pessoal, simulação de voo, simuladores de voo, tem colegas também que tinham todo o ambiente em casa apropriado para isso, mas com a modernidade foi enxergada uma outra possibilidade. Você faz o desenvolvimento para o game e hoje você consegue enxergar uma praticidade muito grande. É muito cidadão também na parte de formação de pilotos. Então esse é o simulador, pessoal. Voltamos a falar de simulação. Eu falei lá no início algumas pistas, mas para quem serve? Bom, em primeiro lugar, a simulação virtual possibilita a reprodução fiel. Isso que a gente espera de um bom desenvolvimento. Uma reprodução fiel do funcionamento das plantas industriais, abrangendo equipamentos, funções operacionais e de funcionários. A gente pode também tratar, com cuidado da palavra, as pessoas que não são recursos, mas é que, em algum momento, a etapa do processo demanda a intervenção humana. E você pode conseguir simular isso para ver se existe também alguma simultaneidade. Ou seja, é comum em uma indústria, você tem um operador para cinco, seis, até cem máquinas. E a medida que você vai automatizando o seu processo, tem menos de intervenção humana. Então você consegue identificar a ocupação dessas pessoas também. Leandro, eu vou te atrapalhar só um pouquinho, porque surgiu uma pergunta exatamente sobre esse assunto. O Rogério está perguntando lá no Instagram. Ele fala assim, eu gostaria de saber a sua opinião. A quarta revolução industrial poderá acabar com os empregos operacionais? Eu acho que é uma pergunta que sempre surge em relação a como é que fica o emprego dentro da indústria 4.0. Ele fala assim, vai acabar com o emprego? Vai acabar com o emprego de quem não se atualiza e não se prepara. Então, certamente, isso aí não tem como fugir dessa condição. Aquilo que vocês estão fazendo agora, dedicando tempo, vai proporcionar para vocês terem esse conhecimento e participar desse processo. e identificar que atividades podem ser feitas para essa pessoa. Era muito comum, por exemplo, em máquinas que não são automatizadas, você precisa de alguém que vai lá apertar botões, virar chaves. E nesse momento, você acaba tendo uma ocupação baixa dessas pessoas, mas por uma questão de simultaneidade, você precisa desse profissional ali. Quando você treina essa pessoa com uma condicionada, na indústria que eu visitei na Mercedes, esse profissional pode virar alguém que vai operar um sistema muito maior ou se tornar um profissional de manutenção. Porque o conhecimento dele, vou falar daqui a pouco, como é importante o conhecimento dessa pessoa na hora até de um projeto desse ir à frente. Então, acho que a chave, efetivamente, trabalhos operacionais de intervenção, sim, mas na medida que eles vão se capacitando, eles vão ser muito importantes no processo. Acho que está respondido aí, Rogério. Na indústria 4.0, o conceito pode ser aplicado em toda a planta, Fabril, fazendo cópias virtuais e para melhorar e monitorar, de modo a prever dificuldades e aprimorar a produção. Então, esse é o conceito, o mundo virtual, o mundo real. Eu quero mais performance a partir das informações, eu vou utilizar constantemente o processo, porque eu consigo fazer testes sem ter que fazer uma mudança física, antes de fazer a mudança física, eu vejo o teste para ver se vale a pena. E aí eu começo a falar das principais vantagens. Primeiro, redução de custo. Os simuladores, eles evitam a mobilização de diversos recursos para treinar combustível, desgaste de equipamentos, tempo, mobilização. Imagina, eu falei aqui de trator, você vai arrumar 10 tratores, botar 10 jovens motoristas recuperando esse trator. Então, é difícil você disponibilizar todos os recursos. E hoje, o trator, como você fala, você precisa dessa pessoa ir operando, mas hoje ele trabalha o ar-condicionado, ele vai ter um GPS, ele vai poder programar. Então, até a brincadeira de falar, antigamente o operador de trator tinha que ter uma musculação na perna, que tinha que pisar muito forte e tudo mais. Então, o operador, o trator, que ele teve a oportunidade de participar do processo de um bom treinamento e se interessou, é o básico de tudo é isso. E aumentou a qualidade de vida desse profissional. Com certeza, eu acho que esse é um prato. Então, você reduz custos, você não tem que disponibilizar tantos recursos, nem deslocar pessoas, você começa no simulador. Quando ele vai para o físico, ele já entende, já conhece bem, já praticou as etapas antes. Aumentar a eficiência. A prática leva à perfeição. Com simuladores, os treinamentos podem gerar aumento da produtividade e eficiência dos colaboradores. Eu trabalhei na indústria, tinha uma máquina lá que a gente levava seis meses para o funcionário ganhar a prática de produção, até ele alcançar a fazer a quantidade de unidade que esperava da máquina. Uma vez que você vai treinando ele, esse tempo normalmente reduz muito, porque ele já ganhou habilidade manual, ele sabe onde operar, ele sabe as etapas a seguir, e ele praticou isso. Parece, é igual a direção, você começa a dirigir, você fica, passa a primeira, passa a segunda, passa a terceira. Raciocina... Hoje em dia, eu dei um exemplo, na formação de motorista, é obrigatório você usar simuladores. Para as partes da legislação. Para as escolas, não. Para as escolas, não. Então, acho que é exemplo que dá certo. Mitigar riscos. Os simuladores, é possível praticar situações e procedimentos de emergência sem colocar pessoas e o negócio em risco. Um erro em uma determinada atividade, vou dar o exemplo de novo, o maquinista dentro de uma estação de trem de passageiro, ele tem que parar o trem certinho na estação. Se ele errar e parar um pouco à frente, a pessoa pode sair e cair no chão. Então, lógico que isso é bastante automatizado dentro do metrô, mas dentro da ferrovia, no passado, no emprego de passageiro, existiam situações que viravam. Então, o erro pode ser muito arriscado. Então, treinar, treinar e mitigar riscos. Maior motivação. Simuladores proporcionam um ambiente de aprendizado imersivo, que exige dedicação e treinamento. Imagina aquela imagem antiga de formação, de quadro de giz, professor. Na indústria, não é tão diferente assim, não era, sobretudo, tão diferente. Existe um documento, existe um papel, e o profissional quer a prática, muitas vezes fica ansioso pela prática. Até chegar à prática, tem bastante teoria. E hoje, com o mundo, transformação digital, todo mundo tem seu celular, todo mundo olhando isso, e veja, quando chega lá, não acha cansativo. E até distrai na atenção. Então, a gente tem visto que as vantagens, é mais motivador ter uma formação, um conceito virtual. Logística do treinamento, permite criar diferentes contextos, a mesma extração de simuladores, condições climáticas diferentes, equipamentos, cenários. e conseguir colocar você dentro do ambiente com sol, de noite. Então, tudo isso, você evita ter que deslocar a pessoa, você consegue trazer a condição, dentro daquele momento, aquele contexto que você quer simular. As condições de você fazer isso, de noite, de dia, dependendo do trabalho que você vai fazer, é diferente. Com chuva, com sol no rosto, você pode simular diversas situações. Então, acho que aqui, é a logística que você tem que deslocar as pessoas para um determinado ambiente. E a efetividade do aprendizado? A simulação virtual promove um aprendizado até três vezes mais efetivo do que a forma tradicional. Eu falava que era melhor, mas aqui os dados mostram o histórico, três vezes, gente. Isso é, como falei, retorno financeiro para a empresa. Eu acho que isso, que o empresário tem que, você consegue convencer o seu gestor nessa situação. Pô, já vamos investir nessa situação do simulador, do treinamento, poxa, mas o funcionário vai ficar mais rápido, né? Que você está com a pessoa, você está pagando a pessoa, ela está em treinamento, 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 e não está produzindo. Então, se você conseguir isso mais cedo, é retorno financeiro para a empresa. E até um comentário aqui que se encaixa bem nisso. O Lucas escreveu assim no Instagram, um grande ganho também na segurança, é possível transformar um ambiente hostil para um ambiente de puro aprendizado. Exatamente isso. Exatamente. Então, é... E você deixa de expor a pessoa, né? Não só o treinando, mas a gente vai ver aqui algumas vezes até a ferramenta dele de aprendizado, que é uma pessoa, no caso dos médicos, né? Alguém que faz saudade da saúde. Mas, como diz o mundo, em tudo é perfeito. É importante a gente falar quais são os desafios dentro desse contexto. O principal desafio de hoje está ligado à mão de obra, né? Pessoas que se dedicam para estudar essa metodologia, né? E desenvolver algo. Apesar de muitos engenheiros jovens mostrarem interesse pela área, a motivação cai quando percebe o tempo, o esforço, o dinheiro necessário para investir e se especializar. Algumas empresas dão esse treinamento. Não são treinamentos que você encontra na faculdade. Você tem que ir algum software desenvolvido e você vai e tem essa oportunidade e aqui isso vai despender. Eu tive uma oportunidade quando eu comecei na indústria, eu consegui convencer a empresa que valia a pena esse treinamento. Então a empresa me deu treinamento e eu consegui desenvolver um sistema de simulação provando o retorno. Tinha um retorno financeiro de 4% de capacidade da empresa indo trabalhar. Isso me rendeu, né? Que tem desafios. Eu consegui provar que se eu tivesse a tecnologia, que naquela época eu tinha já nos Estados Unidos na indústria, eu conseguia trazer esse ganho de 4%. Foi a minha primeira viagem para os Estados Unidos. Que legal. Eu fui umas três pessoas que nos fomos com o objetivo de trazer um projeto para a gente. E Leandro, já que você citou softwares, tem uma pergunta da Micael. E ele está perguntando assim, há um ou alguns softwares de simulação mais utilizados de maneira geral pela indústria brasileira ou ainda está em processo de formação. Caso tenha algum software bem comum assim, qual seria ele? Vou mostrar um aqui que é bem moderno, né? Mas um que é muito comum é o Arena. Arena. Arena, eu estudei o Promoda também. Mas o Arena é algo que é bastante utilizado, já tem... Nem sempre aquela parte toda visual é a mais importante. O importante são os números que você vai tirar dali, mas é um dos que eu recomendo e é bastante utilizado. Então, fica aí a dica, Micael. Uma possível solução seria a diversificação das atividades desse profissional e oferecer um plano de carreira sólida. Então, é muito importante, né? Quando eu saí do posto que eu fazia de engenheiro, teve um colega minha que deu continuidade porque ela participou da formação comigo, mas depois que ela saiu, a empresa perdeu um pouco naquela condição. Mas nós continuamos na empresa durante um tempo. Eu acho que é essa que a empresa não pode ter medo. E o profissional sabendo que ele não vai ficar escravo até que eu aprendi simulação, vou ficar sempre trabalhando com simulação. É natural que ele vai continuar tendo o seu crescimento e ele como gestor no futuro, no meu caso, hoje, e eu incentivo bastante os novos que estudem isso. Vamos falar, acho que eu estava perguntando aqui, vamos ver aqui já um software já com essa visão, um software da Sims que dá essa possibilidade da perspectiva de você ter uma visão twin, gêmea, como nós falamos aqui. Então, o Tecnomatics, que é para simulação virtual, como eu posso desenvolver, fortalecer as vantagens da indústria. Aqui, pessoas, vocês estão vendo agora já o ambiente real. A diferença é muito sutil, os ganhos da performance que são muito maximizados em todo o processo produtivo, você ganha eficiência. E aqui, mais ou menos, a tela dele vai entrar na parte de logística, na parte humana. Então, a visibilidade que a gente tem aqui é você poder otimizar o processo identificando cada uma das etapas, por mais complexas que elas possam parecer. Esse vídeo fica mostrando em todos os ângulos, você vai minimizar o capítulo. Por que você vai minimizar o dia de investimento? Você vai usar efetivamente aonde vai te dar retorno. Você consegue colocar uma magma, você consegue... Controle de energia, medir efetivamente se você vai alcançar a sua meta. Que tal alcançar a meta virtual primeiro antes de alcançar a expectativa de alcançar a meta real. Então, esse software, o Tecnomatix, é um da CINES, que é uma solução que vai proporcionar essa visualização, esse teste virtual antes de você fazer o teste real. agora, pessoal, voltando aqui para a apresentação, esse é uma área que as pessoas às vezes não... Todas as áreas ajudam no desenvolvimento. Aqui é dentro da área militar, então, como eles fazem o treinamento das pessoas que vão feinar sistemas, esse aqui é um morteiro que é utilizado dentro da... produzido pela Rua de Cobra, que ele tem instalado, inclusive, no Brasil, nos tanques Guarani, o chamado Urutu 3, que antes de fazer testes, imagina hoje um morteiro desse quando disparado, ele pode custar mais de mil reais. Então, não pense que eu fui militar, que quando você está lá, você pode dar tiro à vontade. São tudo contados, a quantidade de munições que a gente usa para treinar os profissionais. Mas uma coisa é um projétil de um fuzil, outra coisa é de um tanque de guerra. antes de você efetivamente ir lá operar o tanque de guerra, você fazer o teste, não só a questão financeira, mas a questão do risco. Mesmo ele estar dentro de uma área controlada e militar, ele não pode errar. Então, acho que é um exemplo. E outro exemplo bem interessante, é parecido com um jogo, mas é um treinamento, um suporte básico para a vida e simulação. É uma espécie de um jogo de simuladores em que você é proposto para um profissional da área de saúde fazer um atendimento médico de alguém que, por exemplo, está numa situação de eminência de óbito ou de agravamento de uma doença. Então, ele tem rápido, ele tem pouco tempo de tomar decisões e tudo é medido. A maneira como ele toma decisões, como ele se aproxima, em que posição ele fica, o que ele faz primeiro quando a pessoa está dentro de uma situação de risco. Eu fiz treinamento também, eu fui militar de primeiros socorros e a maneira como você vai fazer as primeiras minutos, você pode salvar ou não a vida. Teve um caso da empresa que eu trabalhei que teve um acidente em que foi os cuidados no primeiro socorro que salvou a vida do funcionário. Ele fez um tourniquete porque ele tinha sido treinado para isso. Então, aqui já é mais profundo, que é um profissional da área de saúde que vai fazer um atendimento, mas ele vai ganhar e perder pontos. Mas eu falei, a motivação na hora de você aprender, você proporciona uma pessoa algo muito mais visível. Aqui também um pouco dentro da área bélica, como você, é um simulador para teste de míssil. Imagina quanto a Coreia do Norte certamente tem utilizado por coisa parecida ou não. Mas como você traz, porque a gente fala da área bélica, acho que todo mundo é militar. Não, são engenheiros, são administradores, são cientistas que estão trabalhando e antes de fazer teste no oceano, qualquer coisa, tem a possibilidade de fazer uma simulação e identificar quais são os riscos. Esse aqui, além de ser um simulador do guindaste da Petrobras para operar em plataforma, qual a diferença do que nós já falamos até agora? Esse aqui tem um conceito chamado Head Tracking e Biofeedback. Ou seja, quando você está operando, imagina, você vai mexendo a cabeça, ele vai mexendo junto com você. Como se você estivesse realmente sentindo, aí te acompanhando. e se você está nervoso, se você está com alguma ansiedade, ele vai percebendo através do seu monitoramento e vai trazendo isso para dentro da realidade também. Então, é como isso interage e consegue identificar essa interferência, como falei, cada vez mais próxima de uma situação real. E esse aqui, pessoal, o vídeo, vou deixar passar um pouco para vocês, ainda da Tecnomatics, ali foi o que eu mostrei no anterior, com algumas possibilidades, agora aqui uma visão um pouco mais da indústria, de ver que tem algumas movimentações nesse vídeo que vão acontecer, tem um caminhão chegando, tem uma empilhadeira se deslocando e trazendo e levando produtos, pessoas circulando naquele ambiente. Então, eu falei assim, empilhadeira, imagina, será que eu, se eu comprasse mais um caminhão, será que ia aumentar a produção? Ah, não, porque o pessoal fala, ó chefe, a empilhadeira está sendo um problema, é um gargalo, coloca mais uma empilhadeira. Tá bom, bota mais uma empilhadeira, mas vai me dar o retorno? Será que eu não vou parar por causa dessa ponte volante aqui, que ela quebra muito? Porque eu posso botar aqui também nessa ponte volante, que estão vendo, o modo de falha que vai dizer quanto ela vai estar quebrando. Pô, eu tenho duas pessoas aqui, que estão subindo e descendo escada. Quantos metros essas pessoas andam em oito horas de trabalho? E se em vez de uma escada tivesse um elevador? Eles iam produzir mais, iam produzir menos. Eu posso botar moda até a pessoa ficar cansada. Então, o nível de detalhe que eu vou entrar dentro desse simulador é o quanto a gente queira, desde que eu tenha os dados. Então, tem que ter os dados para poder, eu vou colocando dentro disso aqui. Então, isso aqui é uma competência e para eu fazer isso aqui, imagina, ninguém constrói, só engenheiros, eu preciso daquele profissional, operacional, que ele estava lá na planta, trabalhando. foi assim que quando eu fiz o meu modelo tinha os operadores, os mecânicos que davam para a gente as informações, dialogavam e davam sugestões. Olha, isso aqui me atrapalha, isso aqui não é legal para mim. Então, pessoal, esse foi um tema que eu particularmente falei, tenho muita motivação de falar porque eu tive a oportunidade de trabalhar na minha carreira como desenvolvimento de software de simulação industrial e vejo de maneira muito realizada de ver como se desenvolveu, deu uma alavancada com a indústria 4.0 e quanto nós ainda temos campo e oportunidade. O software que eu falei aqui, você pode baixar o modelo do modo estudante. Tem mais duas perguntas aqui. O modo estudante para você começar a brincar com algumas coisas e outros que já são mais poderosos para ele. O pessoal falou lá do Arena, eles anotaram aqui a dica e a Milene está perguntando aqui na plataforma sobre o MATLAB. Ela perguntou se o MATLAB é um software de simulação também? É interessante investir tempo e estudar para adquirir conhecimentos necessários para utilizá-lo? Você conhece esse software? Sim, sim. Eu agradeço a pergunta. O MATLAB até na época que eu fiz faculdade usava o Pascal, Fortan, até um amigo meu brincou comigo, me põe o Pascalzinho e fiquei ofendido, diminuiu o software. Mas o MATLAB é fantástico. O MATLAB é quase infinita a possibilidade dele que tem o chamado Toolbox, que são ferramentas que já trazem em uma frase você pode simular um sistema elétrico, você pode simular um sistema mecânico, ele não tem essa visibilidade toda que nós falamos aqui em 3D, mas ele vai possibilitar você de testar muita coisa na análise de uma prática, muito versátil. Então, eu recomendo fortemente, obrigado por ter falado, que o MATLAB, eu dizia que, e aí eu insisto, muitos engenheiros de produção perguntam, poxa, como é que vai ser o nosso papel? E um dia desse eu sempre participo das bancas de contratação de novos estagiários e eu pergunto, às vezes, como é que você sabe programação? Ele falou assim, não, eu estudei programação. Gente, abraça o MATLAB, você que está na faculdade, abraça o MATLAB, mas não tem licença. Anota o nome Octave, Octave é um software, é open source, que faz a mesma função do MATLAB, e ele é gratuito. Então, vai fundo, invista no MATLAB, que vai te dar a percepção, a noção, que vai permitir você depois utilizar o conteúdo só. Muito legal. E aí a gente tem uma última pergunta que é do Rogério na plataforma também, e ele perguntou assim, qual é o cenário da indústria 4.0 hoje no Brasil? Estamos avançando ou ainda carecemos de recursos, sejam eles humanos, de tecnologia e de conhecimento? Eu visitei uma fábrica uma certa vez na Alemanha e a fábrica estava proibida há cinco anos de contratar. Eu não podia contratar com ninguém para não aumentar custos. Então, efetivamente, eles foram muito fortes em relação à tecnologia, mas ela não deixou de crescer. Eu acho que com a crise recente financeira que a empresa teve, que o Brasil teve, as empresas tiveram que olhar muito para a redução de custos e o conceito de produtividade se diversificou. Posso dizer o seguinte, eu acho que a indústria 4.0 está permitindo um crescimento. A gente tem em todas as etapas. No Brasil, tem alguém que está na 3.0, na 2.0, mas tem algumas que estão na 4.0. Sim, estão se desenvolvendo muito e tem muitos brasileiros hoje bem-sucedidos afora, trabalhando fora do Brasil. Então, eu acho que é importante dentro do contexto que você trabalha, dentro do seu, se trabalha na logística, esse trabalho logística que nós falamos aqui, que é um dos que mais se desenvolveu. Dentro do seu ambiente você pesquise, não só afora, eu tenho tentado trazer aqui o que existe de mais moderno no mundo, mas tem coisas muito bem desenvolvidas no Brasil, sim, e eu acho que a gente tem, o engenheiro gosta de falar fatorial, 4 fatorial, você tem 4, 3, 2, você tem até por aí, você tem de todos, de todas as etapas, a gente tem muito, hoje já tem, o governo já fala sobre políticas de indústria 4.0, eu falei aqui, eu acho que isso, já viu, tem quantos dados na época da eleição falando sobre indústria 4.0, eu acho que a gente está no bom caminho, e as empresas que vão crescer e se sobreviver são as que vão investir e quem sabe você que está aí nos assistindo seja esse profissional que vai fazer essa diferença aqui no nosso país, eu tenho fé nisso e eu acho que quem está aqui já está um pontinho na frente, ainda mais se executar todas as dicas e tudo que a gente fala por aqui, né Leandro? Com certeza, acho que essa é a proposta da 8, é facilitar o conhecimento e acesso de uma maneira direta. É isso aí, todo mundo já agradeceu as perguntas, tem uma dica aqui de livro, né Leandro? Certamente. Reinventando as organizações, ó, para quem não sabe a gente tem vários pocketbooks lá no nosso site e esse é um deles para você conferir que tem tudo a ver assim com o nosso tema, a gente está falando aqui das organizações que tem que se adaptar a essa tecnologia, as mudanças, então fica aí a sugestão que a gente tem nessa live de hoje. E se você gostou dessa live, não deixa de olhar lá no nosso site também como se tornar um aluno premium, porque os nossos alunos premiums eles conseguem acessar todas as lives que acontecem aqui na Avoit. E a gente já está no oitavo encontro e já foi legal, imagina os anteriores, teve muita coisa boa. Então fica aí a dica para se tornar um premium, você tem acesso a vários cursos de liderança, de gestão, além de vários pocketbooks, acesso a lives, então fica aí a dica para vocês. E aí a gente vai se despedindo, né Leandro? A gente volta aqui terça-feira que vem, o Leandro tem que, ó, daqui a pouco fazer uma prova, e aí a gente agradece a participação de vocês, mais uma vez muito obrigada Leandro. É um prazer grande, um abraço a todos, parabéns a Voit, mais uma vez, 11 anos, o Voit faz 11, pessoal, essa é a dica. É isso aí. Sai da segurança semana que vem, e aí, Obrigado.